E aí, gurizada, como é que vocês estão? Tranquilo com o meu esquilo? É o seguinte, mano, tamo aqui, novamente, em uma nova saga, onde eu pensei muito bem se eu ia fazer ou não, pelo valor de ser muito top, tem gente que fica rateando, mas não tem problema não, porque no fim disso aqui, a gente vai tá colocando no bolso, e vocês sabem aonde que eu vou mostrar isso, né? Vai lembrar também que eu vou tá ao vivo, mano, então, dependendo do horário que você estiver vendo isso aqui, pode ser que eu esteja ao vivo, mas pode ser que eu não esteja aqui no canal, então confere lá, porque vamos tá jogando com essa bancola imensa, gigante, daquele jeito, bom, vamos fazer o seguinte aqui, gurizada, eu não sou tongo nem nada, vamos tá, então, esquentando, tá? Esquentando aqui, beleza? Enquanto não chega nos nossos queridos Miltons, e vamos ver o que que é casa, né? O que que aqui vai tá aguardando pra gente, o que que o tigrão vai tá aguardando pra gente aqui, tá? Então, vamos lá, tigrão, abraço comigo, meu irmão, vamos fazer a forita? Ah, forita, tigrone, forita, sim, sim, forita, forita, então, vamos atrás dessa forra aqui no tigrão, vale lembrar que eu vou tá seguindo muito ali, o famoso minutão, pra ver qual é que é. Então, tamo no 5, 5 não é nada interessante, eu queria só dar uma esquentada aqui, pelo simples fato que no, principalmente no 7 ali, ser bem sincero, ele é melhor, tá ligado? Ele é mais interessante. Então, dito isso, vamos esquentar, né? Vamos esquentar daquele jeito, tá? Então, vamos bora lá, né? Subi um pouquinho aqui, vou fazendo uma uma escadinha degralmente aqui, bem tranquilão, tá? Não precisamos entrar em banco, nem nada do tipo, afinal, tamo com uma bancola bem alta. Então, tigrão, hoje eu quero ver você fazer bonito, meu parceiro, bonito, tá? Coisa linda, onde a gente vai ficar, meu amigo, max win, é isso que a gente vai tá buscando hoje aqui, tá? Sem choro, tá? Sem choro nenhum, vamos atrás desse max win. Então, vamos lá, é... tô no minutão 6, a conexão tá muito boa, eu acho que eu já vou pular aqui já um degrauzinho interessante. Obviamente que aqui eu posso aumentar um pouco mais, tá? Mas eu quero ver como é que ele tá conectando pra não tomar aquele bambu azedo que vocês sabem como é que é. Aqui também eu não tô vendo quanto giro eu tô dando, eu tô analisando ali se o quanto que tá descendo e o que tá vindo, tá ligado? Mas obviamente que é cada um, é cada um, depende muito, gente. Não tenta querer fazer igual aqui, porque, entendeu? São coisas totalmente diferentes, tá? Então vamos lá, tigrão, hoje eu quero ver aonde você vai entregar a forra global, mundial, pra mim, tá bom? Hoje eu quero ver, tigrão do céu, hoje é o dia de você entregar a maior forra de todos os tempos. Então, vamos lá, meu queridão, tamo no minutão 7, é o minuto de você fazer bonito. Não quero ver coisa feia, eu quero ver coisa boa aqui, tá, meu consagradão? Beleza? Quero ver coisa boa, boa, ó. Ele já tá querendo tentar alguma coisa. Então vamos lá, que agora, aqui é onde a gente separa, tá? Os malucos dos doidos. Não tem outro. Aqui a gente separa os malucos dos doidos. Vamos colocar 30 rodadinhas aqui, daquele jeito, e ver o que o tigrão aguarda. Vamos ligar o Turbo Nelson aqui, pra tá ajudando a gente a fazer essa aplicância, porque eu quero pegar nesse minuto 7, virando pro 8 ali, que eu acredito que vai dar bom, tá? A conexão dele tá ok, não tá conectando o que a gente esperava, mas tá vindo umas conexões até que okzinha, digamos assim. Veio os 3 bagulho no meio, muito bacana, gente. Eu realmente gosto desses 3 no meio, eu achei interessante. Então vamos ver qual é que é, né? Então beleza, veio o sacão ali, tudo mais. Tá, por enquanto nada que venha agradar a gente aqui, tá? Né? Meu medo é vir uma laranjinha, né, cara? O terror, né? O terror é a laranjinha, sem sombra de dúvida, né? Onde a gente só chora se pingar é a laranjinha. Olha lá! Opa, a conexão melhorou aqui, tá? A conexão ficou interessante, então possivelmente virada ali quase pro zero, é onde ele vai tentar fazer alguma coisa aqui pra gente, beleza? Então vamos sair do modo Turbo aqui, já rodamos alguma quantidade no Turbo. E vamos lá, tigrão! É o seguinte, meu parceiro, tem que parar de ser canhinha, sabe? Ser canhinha não é legal. Ser canhinha é algo chato, algo paria de ser, né? Então, libera, libera pra nós aí a boa, tá? Eu quero ver a boa. Minutão nove, tigrão, não venha falha. E não venha com essa de laranjinha pra cima de mim não, tá, meu parceiro? Não venha com essa de laranjinha pra cima de mim não, porque eu não gosto. Ai, meu parceiro, se tu fechar isso, eu juro que eu tatuo você. Se tu fechar isso. Meu amigo, se tu fechar isso. Não fecha, né? Mas tá bom, entregou alguma coisa. A gente pode continuar cutucando aqui. Cara, quando... Nossa, mas se fecha. É um sonho, né? Era um sonho. Mas foi que foi embora, né? Esse sonho foi embora. Vai fazer o quê? Vamos lá, tigrão. Tu mostrou, tigrão, que tu quer algo, entendeu? Então eu tô vendo que você quer algo. Então você tem que deixar rolar, tá me entendendo, tigrão? Tu tem que deixar rolar, meu parceiro. Tu tem que deixar vir, entendeu? Tem que deixar ir, sabe? Tem que fazer a boa pra nós aqui. Não adianta ficar aí desse jeito, querendo fazer só coisa ruim. Não, vamos fazer uma coisa boa pra nós aí, tigrão. Eu sei que tu tem essa capacidade de... Olha aqui, por um, meu tigrão. Por um? Ai, vai, minutão zero. Eu sei que você tem essa capacidade de fazer alguma coisa pra gente. Vamos lá. Ih, chegou até a dar uma... Tem que dar uma travagem. Olha isso aqui, rapaz. Por umzinho, mano. Olha isso aqui. Ih, nossa, tigrão. Se tu fecha aqui, tu seria o herói, tá? O herói. Mas tu não quis ser herói, né, meu parceiro? Tu quis ser um pilantra. Não seja um pilantra. Seja um herói. Nem todos os heróis usam a capa. Pense nisso. Tu pode ser um herói. Olha só. Essas conexões que estão vindo estão sendo malvadas. Mas não estão querendo respingar aqui pra gente, cara. Então talvez não esteja aqui nesse minuto, tá? Isso aqui me deixa um pouco... Um pouco nervoso, confesso pra vocês. Deixa um pouco nervoso. Vamos ver pra onde eu irei ir. Olha só essas conexões, hein? Tá, o minuto 1 não tá interessante. O minuto 1 não tá bacana. Vamos esperar aqui mais um pouco aqui e ver... Qual é que era. Bora lá, tigrão. Tu tá me entendendo? Tu tem que me entregar a boa. Então vamos lá, tigrão. Vamos ver o que ele vai aprontar pra gente aqui, tá? Vamos ver o que o tigrão vai aprontar. No minuto 2, cara, espero que ele apronte alguma coisa muito interessante. E venha descer alguma coisa boa pra nós aqui, né? Tá na hora, né, meu consagrado? Tá na hora de você ir entregar alguma coisa, né? Minuto 1, 2, daquele jeito. Tu vai ficar se segurando aí? Vai ficar fazendo manha? Qual é que é? Se tivesse fechado aquela cartinha lá, né, meu parceiro? A gente tinha acontecido aqui, mas você não quis. Não quis entrar pra história? Não quis entrar pra história? Vamos ver se no minuto 2 ele vai querer liberar alguma coisa. Tá vindo, tá puxando, mas não tá querendo, né? Aquela história, né? Tá vindo, mas não tá querendo. Vamos ver aqui se ele vai querer em breve aqui. Se não... Tem que dar mais uma segurada. Vou ter que dar mais uma segurada aqui pra ver, né? Ó, liberou. Ó, isso aqui é boa, tá? Cara, infelizmente... Mas tá, fechou. Boa, tá? Aqui deu... Aqui deu alguma coisa. Mas ainda não é o perfeito, mano. Esse é o problema aqui, cara. Isso aqui não é perfeito. Bem no finalzinho do minuto 2. Me senti traído, tigão. Me senti traído. Tá? Me senti traído. Tá me entendendo? Eu acreditei em você. Achei que tu ia fazer a boa. Tá? Achei que tu ia fazer a boa. E tu não fez. Tá me entendendo? Tu me traiu, meu parceiro. Isso que tu fez foi uma traição. Não sei agora, meu parceiro. Agora eu tô meio... Tô meio assim... Pensativo com tu. Pensativo. Eu acho que não vai valer a pena eu continuar aqui em você. Vou ter que ir no seu amigo. Porque você tá sendo um pilantrinha, tá? Um pilantrinha. Beleza? É isso. A gente tem que saber a hora de recuar. E é o momento que eu tenho que recuar aqui mesmo. Tô dando mais uma respingada aqui. Mas eu vou ter que recuar desse vacilão. Então vamos recuar desse vacilão aqui. Tá? Vamos vazar dele. Porque ele foi um pilantra agora comigo aqui. Tigrão pilantra. Tchau.